Olha a escuridão chegando no Goiás, escuridão total, acabou com o acostamento duplo, faixa da esquerda sempre, esse bando de barbeiro maldito, emparelhados, parando no escuro. Isso aqui é Valparaíso, a cidade mais perigosa do mundo, olha porquê. Faixa da esquerda, se arrastando lá de uma carreta, de repente, tem pardal, freia mais ainda, tá aí do nada, todo mundo na esquerda, mão inglesa, direta e reta, pra variar, dois idiotas andando emparelhados a 20, a velocidade é 60, hipoteticamente. O infeliz tem um pardal ali, esse cretinho, não acha pouco, ainda freia mais ainda, acha pouco e já tá se arrastando. E toma esquerda. Lá vai, lá vai outro cretinho ali. Mais uma fechada. Do nada a carretona aparece. Agora quer fazer gracinha. Olha que gracinha. Presta atenção. Tá vendo? Como que é a BR-040? Viu, né? Engraçadinho. Do nada, sai dos escombros do inferno, sai dos escombros da casa do satanás, apressado se joga. Agora eu vou acabar com a pressa dele. Rapidinho. É tarde da noite, o trânsito tá tranquilo, não havia a menor necessidade desse vagabundo se jogar. Agora, beleza, vamos acabar com a pressa dele. Isso, assim. Pena que eu não anotei. Eu tenho que ter uma GoPro filmando atrás também. Porque só na frente, às vezes eu fico tão puta, eu fico tão puta com uma coisa dessa, com uma covardia dessa, que eu esqueço de pegar a placa de tão injuriada que eu fico. Por isso eu preciso uma filmadora filmando atrás também, pra filmar a cara de um vagabundo desse. Agora ele vai, do jeito que eu quiser. Ó, na esquerda aí de novo. Sempre. Sempre. Esquerda, direto e reto. Beleza. Agora vai. O maldito que me fechou já foi pro inferno. Eu vou segurando o outro aí. Na boa. Na boa. Só vai passar quando eu quiser. Vai andar do jeito que eu quiser. Só vai passar quando eu quiser. Só vai passar quando eu quiser. Olha o escuro dos infernos. BR-040. A BR de fazer defunto. E a via 040, privatizadora disso aí, não investe obra, mas carro tem pra pegar os defuntos na BR. Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Deve ter morrido mais um. É o que mais tem nessa BR. Não investe em iluminação, não investe em nada. Mas tem carro pra pegar os de fundo toda hora. Pronto. Agora pode ir. Agora pega teu beco, cachorro, pilantra, vagabundo. Na minha velocidade. Pra ficar esperto, cachorro. Se não fosse tão tarde da noite, eu ia te rebocar até na puta que pariu. Mas eu ter uma hora pra chegar em casa não sou vagabunda não. Mas pegou. Não vai esquecer tão cedo. Tchau.